Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Encerram hoje as inscrições para o TOEFL. O exame é uma prova de proficiência na língua inglesa que pode ser utilizada nos programas de pós-graduação da UFIS. Acesse o portal do Inglês Sem Fronteiras e faça sua inscrição. Com o tema Apresentação do Trabalho Acadêmico, ocorrerá neste sábado no auditório do CCSA a 28ª Oficina de Metodologia. A inscrição deste evento segue até a quinta-feira e deve ser feita através do CIGAR. E como estamos nos aproximando do Natal, o programa Servidor Solidário propõe que cada servidor adote um idoso residente no lar Isaías Barreto. Os interessados deverão se dirigir à Progep, escolher o idoso e fazer a sua doação até o dia 19. No local, se encontra uma lista com as necessidades de cada idoso. Não deixe de participar. Para mais informações, acesse o portal UFIS. Até mais!